Ainda bem que você clicou, pois nós estaremos te ensinando como fazer o melhor bolo de milho Ai gente, ó, tá dando água na boca Uma receita super fácil, rápida Um bolo de milho delicioso Um bolo sem glúten, feito com latinha de milho Gente, olha só, no liquidificador Então o que tá esperando? Bora lá começar! Untando a tua forma e aquecendo ao teu forno, 180 graus Celsius É muito importante que teu forno já esteja quente Mas essa não é a única dica não Todos os ingredientes devem estar na temperatura ambiente Até mesmo os ovos Se você é novo no canal, Megan Taylor respeita a ensinar todos os segredinhos da culinária nacional e internacional Então fica ligadinho, pois mais um está chegando Vamos estar batendo entre 2 a 3 minutinhos os ovos Juntamente com o açúcar, que é considerado um ingrediente líquido aqui nos Estados Unidos E falando em líquido, estaremos adicionando também a manteiga já derretida Essa não pode estar quente, pois não queremos cozinhar o nosso ovo Você aí, presta bastante atenção, pois todos os segredinhos são segredinhos de profissionais da culinária nacional e internacional Então estaremos batendo bastante Para o bolo ficar cremoso Aí basta colocar o fubá Não esquecendo do milho Mas antes escorra o mesmo Se você está fora do Brasil, meça seu milho em uma xícara de 240 ml Pois a quantidade de milho na latinha varia de acordo com o país Mas voltando a receita, vamos adicionar o leite Este deve estar na temperatura ambiente Aí basta bater bastante, pois queremos que fique uma massa homogênea Finalizando então com fermento em pó Ou fermento de bolo, como é que você queira chamar Este não podemos bater muito, pois não queremos ativar a reação química do fermento Então presta bastante atenção, pois este vai ser em tempo real 3 a 5 segundos, é rapidinho Bateu, parou E aí basta colocar naquela forma que já está untada Por isso é importante que você unte a tua forma e ligue o teu forno primeiro Você viu o quanto é rápido fazer este bolo? Vamos levar para assar em um forno já pré-aquecido a 180ºC Por aproximadamente 35 a 45 minutos Dependendo do tamanho da tua forma e do teu forno A melhor dica para desenformar é desenformar enquanto morno, não quente Este bolo ainda está mole, deixando ele se entregar nas beiradas Sem contar, gente, olha só o quanto este bolo de milho é molhadinho Uma delícia, super cremoso Você pode cortar em tirinhas fininhas que ele não esfarela Que coisa melhor do que isso? Esta casa está com cheirinho de quero mais Vocês vão me desculpar, mas eu já quero provar Um bolo de milho cremoso, fofinho, delicioso, super molhadinho O que? O que está fazendo? Vai já para a cozinha fazer o seu Porque este é meu Até a próxima See you next time